Obrigado, gente! Amor, se eu nasci no interior Levo a vida simples de um cantador Eu não tenho diploma de doutor Mas tenho a alma de um menino sonhador Olha, amor, se eu conheço esse caminho Cada atalho, cada fogo, cada espio Esse é meu mundo, esse é o meu cantinho Acordo cedo com cantados passarinhos Osso, eu não ando sozinho Os anjos de Deus me acompanham Fecho os olhos e viajo Entre mares, vales e montanhas O sangue no meu sertão Sou engenheiro, sou doutor Tenho amor e respeito Pela arte do Criador Olha, amor, se eu conheço esse caminho Cada atalho, cada fogo, cada espio Esse é meu mundo, esse é o meu cantinho Acordo cedo com cantados passarinhos Osso, eu não ando sozinho Os anjos de Deus me acompanham Fecho os olhos e viajo Entre mares, vales e montanhas O sangue no meu sertão Sou engenheiro, sou doutor Tenho amor e respeito Pela arte do Criador O sangue no meu sertão O sangue no meu sertão Pela arte do Criador